Testando, testando Tá, tá, tudo, tá aí, tudo, tá Oi, som, pronto, produção, produção Isso Microfone, produção, microfone, produção Ô, meu Deus, produção Daqui, de Willian, de Willian Ah, o daí, tá bom Tá Gente, estamos começando mais um jornal Mentira News O seu jornal, o meu, o nosso jornal Willian Muden E Marcelo Concoco O microfone dele Isso, galera Vamos aqui com mais uma notícia do dia Não tem aquele ator Léo Bomba, da novela Três Marias Ele fez uma viagem de um ano E agora ele voltou recentemente Tem nove meses, a mulher dele está grávida Vai ser papai do ano Léo Bomba, é isso, vai ser papai do ano, galera Gente, vocês estão assistindo a nova novela agora Que está passando É Francisco E a outra é Por Amor A novela está bombástica, viu, gente Saiu dois capítulos hoje de cada novela Vamos continuar, todo mundo assistindo aí, viu Vamos passar agora para a notícia de Willian Muden Não, pode ler esse daqui, ó Lê, 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 lê É, isso, isso Isso aí, gente Isso aí, estamos agora com o clima a tempo Com Maju Dentinho e Donatello Fiquem com eles agora Tchau, tchau Olá, olá, olá Vem aqui falar para vocês do clima De um grande temporal que está por vir Vocês não têm noção Ventania, vento forte que vai levantar até a telhada, ó Ventando um pouquinho, tá vendo? Mas tem nada não É bom a gente se proteger porque vem ventania temporal de levantar carro, teto Estão vendo aí? Estão vendo? A criança passou aqui o vento quase levando Nem por isso que está só Que o clima quer dizer que não vai mudar Vou passar para meu amigo Donatello Que está lá do outro lado do sul Oi, gente, aqui é o repórter Donatello Estamos aqui mais uma vez para dar notícia Notícia a tempo aqui na nossa cidade Porque, gente, está calor Está calor demais Espera aí, produção Vamos aqui para cá Está calor demais Está calor O clima aqui está de 30 graus E a previsão do sol Daqui uns 20 dias só intenso Os povos estão andando de sandáia Com uma borracha desse tamanho aqui, ó Porque senão é pegar fogo E aquele negócio dos indígenas Foi tudo mentira, gente Ali não conseguiu achar a tribo dos indígenas, não Ali foi um falfique Que falaram que era uma tribo dos indígenas Mas foram os povos fazendo acampamento E para conseguir chuva Meu Deus Você ouvi a repórter mais no dentinho Como estava lá Apresentava de que o menino passando Quase levando ele Mas aqui não Aqui está só o quente Olha o motor na cabeça aqui, ó O pão, isso não queima Olha como é que eu estou Espera aí, produção Espera aí, produção E agora vamos passar para a nossa produção Lá no estúdio de Marcelo com coco e o William Wooden Voltamos aqui do estúdio com o Marcelo com coco Só que hoje ele está sem o coco, gente Hoje foi difícil de encontrar um coco Hoje para trazer para o estúdio E com o William Wooden Foi aqui lá na casa da avó dele Ele não estava tendo não, gente Não estava tendo não Vocês viram onde precisa de Maju Dentinho? Uma ventania que está lá Eu vi O rapaz foi até carregado pelo vento Muito forte Tu viu o vento como estava? O menino chega a ficar assim Estava ventando demais E onde Donatella está? O sol lá está de rachar Quase 50 graus Está muito sol lá onde ele está Não está? Não chove mais não Parou de chover por aqui Não está chovendo mais não Vamos encerrar mais um jornal de hoje Mentira News Fiquem ligadinhos nas novelas, gente Compartilhando Curtindo E comentando muito Fiquem ligadinhos Fiquem com Deus Um forte abraço Um beijo e tchau